O presidente do maior partido da oposição em Moçambique, Afonso Lhacama, exige a demissão imediata do atual presidente da República, Armando Guibuza, e o seu governo, caso se prove o envolvimento do presidente da República e do antigo estadista moçambicano, Joaquim Chissan, e alguns empresários nacionais no alegado caso de narcotráfico em Moçambique, segundo informações publicadas pelo site Wikileaks. Lhacama disse na ocasião que para o bom nome do país e dos moçambicanos era importante que Armando Guibuza se demitisse do cargo e convocasse eleições antecipadas. O que Armando vai fazer, como estava a dar exemplo, aquilo que temos reclamado, má governação, alguém dizer que é presidente quando não é presidente, mas ao usar os nossos impostos, a fazer os seus intentos partidários, quanto mais alguém é acusado de ser traficante, nós temos a voz de dizer que não queremos ser governados por um traficante. Aliás, baseando-se nas informações do mesmo site, Afonso Lhacama fez saber que no âmbito da reversão da hidroelétrica de Caora Baça, Armando Guibuza teria recebido para sua conta pessoal mais de 30 milhões de dólares americanos. Porque o Guibuza tinha que receber 30 milhões. 30 milhões. É muito dinheiro. Mesmo que fosse uma comissão de 200 mil dólares para um país como este, ele como chefe do Estado não recebia isso. Não havia de receber porque se ele negociou, em nome do Estado, é o povo que negociou o povo português com o povo moçambicano. Porque também lá, porque a barragem nunca em Portugal pertenceu a um partido no poder ou a que a Moçambique pertenceu. E ambos são os povos, o povo português e o povo moçambicano. Julian Assange, fundador da Wikileaks, o site que vem divulgando informações secretas sobre os Estados Unidos da América, encontra-se detido sobre acusações de estupro e assento sexual de duas mulheres. Mesmo detido, o seu site continua a divulgar informações secretas dos Estados Unidos sobre vários países.